Olá pessoal do canal, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez a gente vai dar continuidade à série Todas as Pinturas que é uma maratona de vídeos que a gente tem o intuito de mostrar todas as versões de um determinado modelo que era fabricado pela Fratesc ou foi fabricado pela Fratesc e hoje você vai ver tudo sobre os frigoríficos de madeira da Fratesc então eu espero que vocês gostem, esse é o vídeo e bora! Começando então com o primeiro frigorífico de madeira, nós temos o Anglo, código 2003, lançado em agosto de 1970 e ele foi retirado de produção em 1984, mas no ano de 1989 o frigorífico Anglo seria relançado em kit para montar com o código 2003K e novamente seria relançado em julho de 2010 com a mesma referência anterior, 2003K, em kit para montar de novo passando para o próximo frigorífico de madeira, nós teremos o da Estrada de Ferro Santos, a Jundiaí, código 2007 lançado em 1972 e retirado de linha em 1976, mas ele seria relançado em 89 com o código 2007K passando agora para o próximo frigorífico, nós temos o frigorífico Bordon de código 2010, lançado em 1974 e retirado do catálogo em 1984 e retirado do catálogo em 1984 e relançado no ano de 1989 em kit para montar assim como o Santos da Jundiaí e assim como o Anglo com o código 2010K passando agora para o ano de 2010, juntamente com o frigorífico Anglo e lançado em julho de 2010 vieram duas outras versões, os frigoríficos Wilson, lançado em julho de 2010 com o código 2003A e o frigorífico Armor, lançado em julho de 2010 com o código 2003B a nossa lista, ela acabaria aqui, isso se não fosse uma encomenda realizada pela Rede Ferroviária Federal no ano de 1977 então a Rede Ferroviária Federal entrou em contato com a Fratesc e pediu para que fizessem um diorama que continha uma locomotiva e um frigorífico de madeira muito peculiar o kit foi nomeado como uma ideia econômica, puxa outra, puxa outra, puxa outra e ele foi distribuído aos diretores da Rede Ferroviária Federal em 1977 comemorando os 20 anos da empresa e nesse kit, curiosamente, como eu disse temos um frigorífico de madeira na cor vermelho óxido injetado no plástico ele não é pintado, essa cor é injetada no plástico com o logo da Rede Ferroviária Federal e, do outro lado, o RFFSA escrito nele e uma outra curiosidade é que esse frigorífico, ele não tem o truque Add to Bar ele tem o truque Ride Control então, ele se diferencia muito dos outros modelos de frigorífico de madeira e ele nunca foi colocado em catálogo e eu também não tenho como dizer para vocês a referência porque ele nunca entrou no catálogo ele nunca foi comercializado ele foi uma encomenda feita para a Rede Ferroviária Federal então é isso, pessoal recapitulando, nós temos o frigorífico Anglo Estrada de Ferroviária Santos de Jundiaí Bordon Wilson Armor e o Rede Ferroviária Federal Vermelho Óxido eu espero que vocês tenham gostado do vídeo então, falou e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau, tchau